Olá, neste tutorial vamos aprender a avaliar o fórum com algum tipo de avaliação avançada. Neste caso, a avaliação dos alunos não é feita direto na postagem e sim clicando aqui em avaliar usuários. Quando nós entramos aqui na postagem do aluno, não aparece aquela opção de avaliação. Então, precisamos clicar neste botão avaliar usuários, irá aparecer a relação de alunos que podemos ir avançando ou até mesmo pesquisar o nome de um determinado aluno que queremos avaliar. Vamos então testar aqui com a aluna Lúcia Esmeralda o que ocorre. A postagem da aluna aparece aqui ao lado e nós podemos também ver a postagem no contexto, ver a discussão. No caso, aqui estamos fazendo a avaliação da aluna com base em um método que, no caso, contém uma rubrica específica que foi determinada pelo professor. É só um exemplo, pode aparecer de formas diferentes conforme for configurado pelo professor. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho três critérios e tenho, então, alguns níveis aqui que eu vou clicar diretamente. Então, aqui, por exemplo, no primeiro critério, informações completas, eu vou considerar que a aluna atendeu plenamente. Posso colocar um comentário opcional aqui. Com relação à imagem, eu vou considerar também que ela atendeu plenamente. E também posso colocar um comentário específico sobre este critério. E com relação à interação, eu vou considerar que a aluna não atendeu. E também posso colocar um comentário específico. Ao final, eu vou clicar aqui em cima em salvar. E nesse caso, a nota da aluna já foi calculada automaticamente, então, com base aqui no método pré-configurado pelo professor. Então, vamos verificar como ficou a nota dessa aluna com esse tipo de avaliação. Eu avaliei a aluna Lúcia Esmeralda, vou verificar aqui, então, na atividade fórum, com avaliação global, avaliação avançada. E numa avaliação de 0 a 15, então, a aluna já ficou automaticamente com 10 pontos, com base no cálculo do método de avaliação que foi configurado pelo professor. É isso, até a próxima!